A culpa é da bebida, me jura eu vou ser e ela é recaída O que você tá procurando é um cara como eu Tô achou o seu, tô achou o seu O que você tá procurando é um cara como eu Tô citando hipop na noitada Ei mundinho que dá tanta volta A mulher que me faz perder o sono Que vem, vai e a saudade fica O que a gente passou nas nossas noites de amor O que a gente passou nas nossas noites de amor